Xavier, eu sou suspeito em falar de Xavier, até porque era um dos melhores amigos que eu tinha, não só no samba, mas na minha vida pessoal. O meu dia a dia, o meu final de semana com meus amigos do Fara, era sair para a noitada com o Luiz Carlos Xavier, o Xavier com seis letras. Eu tenho orgulho e a honra de falar que eu fui o último presidente da Junta do Fara, na qual ele foi o intérprete oficial. Eu não quero falar muito não, porque eu posso me emocionar, mas eu só vou terminar falando. Xavier, muito obrigado por você ter feito parte, não só da Junta do Fara, mas como o Carnaval Capixaba. Aonde você estiver, eu te amo.